A Marlene, ela que é corretora de moda, o que você está achando da Encomenda Especial? Olha, a coleção está um luxo, trabalho com a Encomenda Especial há muito tempo, são as roupas vendáveis, de boa qualidade, bom acabamento e é tudo de bom. Eu estou aqui com a Joana, ela que há oito anos é cliente da Encomenda Especial, é lojista. O que você está achando? Como está a aceitação da Encomenda lá em Mato Grosso? Olha, Mato Grosso recebe essa roupa assim, fica todo mundo esperando chegar, me perguntando, Joana, quando é que sai a nova coleção? Chegou para mudar, desde o caixa da loja, no design. Encomenda Especial é uma roupa bonita por dentro e por fora, com acabamento especial, com pessoas lindas, que fazem os seus lançamentos, pessoas preocupadas com a moda. E está no mundo da moda, está comigo e eu sou muito feliz por estar aqui. Você fala para a gente o que você está achando da Encomenda Especial e como está sendo a aceitação da Encomenda lá na sua cidade? Para mim, essa marca faz um diferencial muito grande, é muito importante na minha vida e na minha cidade para as minhas clientes, pelo atendimento, pela qualidade das peças e por estar sempre atenada com as tendências. Então, sim, as peças são maravilhosas e as clientes amam essas peças da Encomenda Especial e o diferencial é muito grande mesmo para mim.